Vou ver como é acabado, mas é o mesmo que eu entendi. Quem é eu? Oi, não estou brincando. Você fala espanhol, hablas espanhóis. Olha, eu nem sei o que é isso. Vai, não fale mal de uíte não. Olha a mãe vendo que as aulas funcionou. Se alguém conta, eu não acredito. E é o pensamento de uíte mesmo. Mas uíte já acabou com esse botão. Estou entendendo tudo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então o caso, senão... Como? Mas também.' Direito agora, a casa ou... É incómoda inteira como детей. Em apenas, finalmente. E aí... No entanto, quando você se demora, meu trabalho vai. Uouzo, senão! Mênio... No entanto, hemma... Eu vou falar novamente não. Você quer barrocha? O que é barrocha? O barrocha é seu Nome? O que é barrocha? Boa! 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 Você pinta sem luva e sem máscara, Júlio? É! Datora! Eu tenho minha máscara e ela tá ali, mas... Eu não gosto não! Por quê? Porque é muito calor! A máscara fica bafando! Mas é muito tóxica, não é? É muito tóxica, não deveria! É! Eu já não sinto cheiro, nem eu nem ele senti o dor! É mesmo? Tem que ser forte! Você fala de energia nuclear e tá se contaminando aí com outra coisa que é tão domosa quanto, né? Não, não! Porque a longo prazo esse daí não faz nenhum bem, né? É uma boa reflexão! É uma boa reflexão! Isso prova de que a boca, quando você fala, sempre tá mais perto do seu ouvido! E às vezes você não escuta! É verdade! Siseis Siseis Obrigado. Obrigado.